Bom dia, nós acordamos e isto já é uma grande razão para ser feliz. O sol novamente nos ilumina, trazendo à tona o brilho da vida, a felicidade que estava escondida. Aproveita este novo dia que se chama presente, um presente de Deus para você. Um presente maravilhoso. Sinta hoje o calor do sol, o vento nos teus cabelos. Respire o frescor da manhã. Sinta a energia da vida que recomeça em um novo amanhecer. Tenha um dia regado de paz, transbordante de amor e repleto de alegrias. Que hoje o sol aqueça o teu coração. Bom dia!